Deus procura adoradores Que o adore em espírito, em verdade Deus procura adoradores Que o adore em espírito, em verdade Que os meus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador Que os seus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador Deus é espírito e os que o adoram Devem ser em espírito, em verdade Deus é espírito e os que o adoram Deus é espírito e os que o adoram Devem ser em espírito, em verdade Deus é espírito e os que o adoram Que os teus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador Que os teus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador E fazer de mim um verdadeiro adorador Que os teus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador Que os teus olhos, Senhor, possam me encontrar E fazer de mim um verdadeiro adorador 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 Obrigado.